olá a todos do canal seja bem-vindos deixe seu like comenta aí nosso vídeo compartilha esse daqui pessoal hoje é o bubofilo plumoso que eu tô aqui ó plantinha top né é um bubofilo aí aqui nacional né trazendo aqui para vocês vão bubofilo de muito fácil cultivo né o gaste seca aqui ó o bubofilo excelente deixa eu vim aqui sair aqui do sol olha o enraizamento pessoal olha para vocês aí cultivado no musgo com casca de arroz carborizada mantenho ele próximo ao sombrite pessoal gosta de um cultivo um pouco mais seco né não gosta de cultivo muito úmido excesso de umidade para você ver uma hacha aberta outra aqui se desenvolvendo e outra pequenininha aqui ó né então isso daqui fica florido muito tempo para vocês verem uma hacha aberta uma desenvolvendo e uma ainda saindo o cultivo para vocês verem a saúde da planta um enraizamento né o enraizamento né vou pegar outra aqui para vocês verem e aí e aí e aí o desenvolvimento pessoal e aqui também ó duas haste floral tamanho da haste ó e aí o enorme o vegetal perfeito tenho mudas pessoal sim ó a 10 reais a unidade tá bom já tá enraizado tá bom o site acho que tá ainda recém plantado que eu não atualizei mas vocês podem estar entrando nesse site que tá aparecendo aqui embaixo que é o www.orquidariaparecida.com.br bobofilo cultivo fácil cultivado em esse daqui tá em ripinha de madeira cambará com musgo na base da planta o importante é colocar musgo na planta sem sufocar a gema açaí que não quer umidade vai pra cima e as que quer absorver umidade pra baixo mas vocês veem raramente vai pro musgo né identificando que gosta o que? de um cultivo mais sequinho não gosta de de local encharcado né que nem os bobofilo asiático né bobofilo internacional aí eles gostam mais de umidade já esses nacional eles gostam de um local mais seco mais claridade pra vocês verem né o desenvolvimento do bubo todos paralelos com os tudo uniforme os bubo bom então temos no site tem um muda sim né a 10 reais e também tem um no lequinho igual esses daqui que vocês que vocês estão vendo né lá no site tá muda menorzinho né mas sempre quando eu vou mandar pro cliente eu sempre seleciono as melhores plantas né pra vocês verem ó o vegetal tá perfeito né cultivo mais seco mais próximo ao sombrite né onde pega mais claridade e rega conforme a necessidade da planta pessoal isso daqui é um bobofilo pessoal que não gosta de ser plantado em vazio tá bom é gosta muito de madeira como vocês viram anterior que eu mostrei pra vocês né muda menor não há ripinha lequinho de madeira ó né é show de bola lequinho de madeira vai que vai que é uma maravilha tá bom então mais isso daqui pra vocês verem o enraizamento tá bom então entrem lá no site tenho mudas assim no lequinho só não lembro o valor exato né porque é muita coisa pra gente memorizar tá bom então tenho lá disponível no lequinho e na madeirinha a 10 reais no lequinho é outro valor tá bom aí vocês dão uma olhadinha lá no nosso site lá uma plantinha muito linda né bem florífera fácil o cultivo observando né as características que eu mostrei pra vocês é acima né não gosta de umidade local mais sequinho adubação faço semanal né uma semana eu aplico Peters manutenção 20 20 20 20 na proporção de uma grama por litro d'água e borrifo toda a planta assim como todo né as plantas do meu orquidário e numa outra semana eu aplico bocache líquido na proporção de 2 ml por litro d'água também borrifando todas as plantas tá bom importante na adubação é o que antes de você fazer uma adubação você dá uma passada d'água nas plantas para abrir o estoma delas para elas poderem absorver o adubo melhor tá bom então fiquem com Deus compartilha comenta né deixa seu like aí no nosso vídeo tá bom então fiquem com Deus vamos lá Obrigado.